So, making off, making off! Isso vai ser o cenário do próximo vídeo do Alder. Aliás, vocês já ouviram o vídeo? O peão! Está aqui o peão! Making off! Alder! Respeta-te! Teste que você é sensibilidade técnica! Ah, mas tá aqui o lado, isso é um prédio! Teste que você está aqui no final. A primeira vez, eu vou te falar de novo. Vá-se! 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 Vá! 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 E se fazer vídeos é um trabalho perigoso? Se não dá na vida quero pagar para cantar no Espírito Santos, mas nunca vai me deixar! Obrigado, irmão! Mas trabalham na vida de duas pessoas! Menos zongotes e mais aflitos. Dá um tempo em uma excursão. Mas trabalham na vida de duas pessoas! Deixam-me riscar isso. Está aqui. Força! Realizando um chão de pau! Tudo a favor da opinião dele? Mas dá-nos que passei antes! Mas isto foi o terminal para eles! Mas não passei a frente do microfone! Não, é o que eu tenho de cuidar de 38%! Um aplauso, um aplauso! Que bem! Boa! 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 E se que tal... Vejam lá! Que tal em vez de a gente ajudar as cancinhas necessitadas, não é? A gente dá aulas de representação à atriz de gráficas! Venda as ações tudas! Venda as ações tudas! É a vital do professor dessa empresa que se venda as ações tudas! Boa! Presidente do Dr. Boa! 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 É esse tipo de menores de poderes lá, hóspedes. Ah, está pronto? Pronto, a gente já acabou de filmar. Agora a gente está a andar na rua aí para casa, que é graças por isto. E eu lembrei-me de uma coisa engraçada, que é, isso é o guião, o guião original que eu escrevi. Está tudo anotado para mim. E eu lembrei-me de fazer um passatempo, se alguém quiser ganhar esse guião. É conca! Concei-me! Se alguém quiser, estou por ser miguelense. Ganhasse guião. Escreve aqui em baixo nos comentários. Eu quero ganhar o guião. O conca. Eu depois escolho um comentário à sorte, eu lhe autoriamente, logo vejo uma maneira de fazer isso. E eu mando o guião para vocês, assim, o original, tudo escrito. E depois eu ponho aqui um autógrafo, se alguém quiser. Tem que ser minha subscritura, depois confirmo se está subscritura ou não. E... Está louco? Sim senhor, está próximo. Agora tens de cagar um putão vermelho que eu não consigo. Estava de cagar um putão vermelho que eu não consigo. Estava de cagar um putão vermelho que eu não consigo. E aí AAAAAAAA